Moradores reclamam da o que? Da buraqueia ali em Aparecida de Goiânia. Conta pra gente aí, Marcos. Ó, Marcos tá aí. Aparecida tá sem máscara também. Agora você que não tinha visto ainda o Marcos sem máscara, aí está o Marcos Guimarães. Conta pra gente aí, Marcão. Pois é, eu tô sem máscara porque aqui Aparecida já é permitido, né? E olha só, eu tô aqui no jardim, é bonitinho e sereno. Se você ver essa parte aqui da rua, da avenida, Avenida D. Pedro I, você pensa, ó, tá ok, tá legal. Sem problema nenhum. Aqui, se você abrir um pouquinho a imagem e olhar pro outro lado, olha só, não vou nem falar que é buraqueira não, viu? É uma cratera isso aqui, ô Luares. Olha só, o Grand Canyon aqui do Jardim Buriti e Sereno. Olha só, o buraco que foi formado aqui. Os moradores, claro, não conseguem transitar de carro. Olha só, os moradores, eles vinham com o carro aqui pra fazer o retorno, logo aqui nesse ponto, só que é impossível passar por aqui de carro. Se o carro passar aqui, provavelmente vai quebrar alguma parte ou então vai ficar preso aqui, porque realmente não tem como. A gente vê que o asfalto tá cedendo, a gente consegue pegar nas placas de asfalto. Olha só, é isso aqui, ó. Isso aqui que tá soltando, isso por conta da água, da chuva, a água vem trazendo a enxurrada por aqui e aí vai levando, vai levando tudo, vai levando o asfalto também. A gente vai conversar com os moradores, com o pessoal que tá aqui, e já estão nos aguardando. Pessoal, chega pra cá. Olha só, Luares, a situação. Muito mato também, viu? Boa tarde, conta pra gente. Passar de carro aqui é impossível, né? Impossível. De moto já não passa mais. De moto passa lá em cima, aqui já só a pé e ainda com dificuldade. Luares, esse é o Frederico, ele mora bem aqui próximo, aproximadamente três anos. Frederico, você estava contando que há onze meses, mais ou menos, você conseguia fazer esse retorno aqui com o seu carro. Sim, sim, aí começou a abrir e foi só piorando, e foi descendo, né? De princípio, saiu só o asfalto, ficou a terra. Com a força da água, foi levando tudo, ficou aquilo ali, não passa nada ali mais. Foi por conta da chuva? Chuva, chuva. A chuva vem, a enxurrada vem de cima e vem com força, porque ela vem da avenida de cima, então ela vem acumulando tudo e vem pra cá. É um grande problema enfrentado por todo mundo aqui. Você trabalha por aqui? Trabalha aqui próximo? Deixa eu te perguntar, como é que faz pra poder transitar por aqui? Rapaz, aqui tá difícil, não tem como não. Ele mora mais em cima ali, geralmente chove, a enxurrada abre o buraco, o rapaz tem uma lojinha de gerso ali, abre a catéria e toda vez a gente tem que ficar consertando, sabe? Vocês precisam consertar a via, o acesso pros carros transitarem? É isso, a gente tem que ficar tampando os buracos, consertando, botando terra, porque o asfalto já levou o asfalto, entendeu? Aí não tem como transitar. Olha só a situação. Lóris, me chamou? Marcos, eu só queria entender, tem galerias pluviais, tem boca de lobo, alguma coisa aí ou não? Ô, Lóris, eu tô tentando avistar aqui, eu não consigo enxergar, não tem alguma galeria, alguma boca de lobo por aqui? Não, nenhuma. Aqui não. E aí o resultado é isso aqui, né? Vamos descer um pouquinho mais, Lóris, pra poder mostrar a situação, porque isso aqui, olha só, também faz parte da avenida. Vamos lá, pessoal. Isso aqui também faz parte da avenida, tem algumas casas ali pra baixo, tem também empresas, e aqui já não tem nenhum restinho, aquela capa fina de asfalto não, viu? Olha só como é que é a situação aqui. A rua é desnivelada, né? Então, os moradores não conseguem passar com os carros. Aí você imagina, tá sim dessa forma, imagina quando chove bastante. Um grande transtorno pros moradores. Aqui a gente já vê logo uma casa. Imagina o morador, quem mora nessa casa aqui, se precisar sair numa emergência, tá chovendo, alguém passando mal em casa, como que sai? Porque olha só a situação aqui dessa via. Praticamente não tem como passar de carro por aqui. Quando chove, gente, a situação aqui é ainda pior? Quando chove aqui é pior, porque aí a pedra desça junto, na enxorrada, vai trazendo lixo, tudo quanto é coisa no meio do bagunça, vai trazendo lá de cima, entendeu? Pois é, bem complicado mesmo. O pessoal tava falando... Ô, Frederico, você tava comentando que até pouco tempo atrás, vocês conseguiam passar com o carro até o final ali, né? Sim, até o final, lá na frente, vira pra esquerda e dá na outra avenida, lá em cima. Agora não passa aqui mais. Assim, passar, passa, mas na dificuldade que vocês veem aí. Pois é, Olores, a situação é bem complicada mesmo. E aí os carros não conseguem passar, até mesmo a pé tem que prestar muita atenção, porque são muitos buracos. Então, se você não olhar, caminhar olhando pro chão, né? A pessoa pode torcer o pé aqui, por exemplo. A gente vê vários lixos, entulhos aqui também. Muita coisa trazida pela chuva. O asfalto lá de cima que a gente viu, olha só onde vem parar. Lá de cima. Opa, quase que eu escorrego aqui. Olha só o asfalto onde vem parar. Olha só, o asfalto termina lá em cima. O Jaraguá vai mostrar pra gente. E olha só, vem pra esse ponto aqui. Então, é arrastado pela água por falta aí de uma galeria. E a Prefeitura de Aparecida informou por meio de nota que vai enviar uma equipe até o local pra poder avaliar a situação, mas também não informou quando vai resolver o problema aqui dos moradores. O Loares? É, eu te perguntei sobre galerias, que deveria ser proibido asfaltar qualquer lugar antes de fazer galeria pluvial. Porque o asfalto dá voto. Agora, galeria pluvial fica debaixo do chão, rede de esgoto fica debaixo do chão, aí ninguém vê, né? Mas não deveria, não poderia asfaltar sem antes fazer galeria pluvial. Porque aí é jogar dinheiro fora. Vai lá, asfalta, vem a água da chuva e leva tudo. Obrigado, viu, Marcos? O Antônio tava me lembrando aqui, Marcos, que até pouco tempo, aí a região do Buriti Serente, são várias etapas, né? Era considerado que é o maior bairro da América do Sul, né, Antônio? Era considerado o maior bairro da América do Sul. É um bairro muito grande. Na época, o governo federal divulgou um levantamento mostrando que aí era o maior bairro da América do Sul. São várias etapas, muito grande, mas parece que os benefícios demoram demais pra chegar nesse bairro que é tão grande aí a Aparecida de Goiânia. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pelas informações.